Oi gente, tudo bom com vocês? E bom, no vídeo de hoje a gente estará trazendo conteúdo que eu acho super legal que é eu mostrando pra vocês, na verdade, recomendando algumas yautelas. Eu espero muito mesmo que vocês gostem do vídeo. Deixe este like e também inscreva-se no meu canal se você não é inscrito ou mais inscrita. Gente, muito, muito obrigada mesmo pelos 8 inscritos aqui do canal. Estamos rumo a 10 inscritos, estarei bastante feliz se vocês me ajudassem a bater 10 inscritos aqui do canal. Muito obrigada também pelas 181 visualizações. Eu quero muito bater a meta de 200, eu sei que vocês conseguem, falta pouquinho, então me ajudem por favor. Bom, o link do meu Instagram, do Instagram do canal vai estar aqui na descrição pra vocês irem lá me seguir. Quem não assistiu o vídeo passado vai assistir, eu vou tentar deixar o link aqui na descrição. Que eu sem querer perdi a conta do Instagram, mas daí eu criei a outra. E também muito obrigada, gente. Meu Deus do céu, gente, muito, muito, muito obrigada. A gente estava aqui com 13 seguidores, agora quando eu cliquei, meu Deus do céu. Gente, muito obrigada, muito obrigada pelos 25 seguidores. Caramba, quando eu fui ver ontem mesmo, a gente estava com 13 seguidores e agora a gente subiu muito. Estamos com 25 seguidores. Caramba, olha isso, gente. Tanto de pessoa, principalmente essa pessoa que curtiu. Minhas coisinhas, tudo lindo, meu Deus do céu, gente. Olha isso, eu estou chocada aqui. E também, eu nem sei que falar aqui que eu estou toda bugada. Muito obrigada a todas as pessoas que começaram a me seguir. Sério, vocês são perfeitas. Nossa, gente do céu. Isso me motiva muito, sabe? Me motiva bastante pra mim estar fazendo essas coisas. Estou me postando essas yautelasinhas daqui. Meu Deus, muito obrigada mesmo. Realmente, gente, eu não sei o que falar porque eu estou muito feliz. Vocês não têm a mínima da noção. O quanto que eu estou feliz por ter ganhado 25 seguidores aqui no Instagram. Tipo, uou, muito obrigada mesmo. Bom, gente, vamos logo para o vídeo de contato do vídeo de hoje, né? A primeira pessoa que eu recomendo é a Rey Coralina. Essa pessoa aqui, gente, é simplesmente incrível. Você pode estar percebendo que eu não acompanho ela. Mas, calma, eu tenho uma explicação. Eu, tipo assim, ontem mesmo, hoje na verdade, hoje bem cedo, eu peguei o celular. E daí eu fui gravar vídeo. Só que daí o vídeo saiu estranho, entendeu? Porque eu estava toda caquejando. Enfim, aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui mais tarde. E daí eu vi ela, né? Encontrei ela. E daí eu comecei a me inscrever. E, tipo assim, eu já gostei bastante do canalzinho dela. Assisti um vídeo que foi ela personalizando o celular dela. Como ela é um cheiro do iOS. E também assisti um que eu não sabia que eu tinha assistido, né? Que foi... Ai, não está aqui não, gente. Mas, ok. Essa menina aqui, gente, as capas dela, você pode estar percebendo que são simplesmente perfeitas. A playlist dela ela não tem. Comunidade. Dá para perceber que ela fica ativa, né? Foi aqui uma semana. Mas, ok. O sobrezinho do canal dela. Nossa, gente, que sobre-originizado, né? Sempre que tem um sobrezinho assim. Então, o sobre dela, tudo dela, gente, é simplesmente perfeito. Então, eu recomendo bastante vocês se inscreverem no canalzinho dela. Bom, gente. A segunda pessoa é a Rei Angels. Eu acho que muita, muita gente conhece ela mesmo. Porque o tanto de inscritos que ela tem, né? É muito... Enfim. Ela é uma pessoa muito perfeitinha, gente. Sérios de dela também são perfeitos. Simplesmente as capas dela. As capas dela são perfeitas. Os vídeos dela também são vídeos bastante interessantes. Eu acompanho ela. Dá para perceber que há muito, muito tempo. Sério, desde quando eu conheci a Rei Angels, eu não quis me desapegar, entendeu? Eu sempre começava lá e assistia a um videozinho dela. Então, eu recomendo bastante vocês começarem aqui, né? Vem aqui e começarem a se inscrever no canal dela e também acompanhar ela. Que eu sei que muito que vocês vão gostarem. Bom, gente. A terceira pessoa é a Rei Antonella. Mas eu também acho que muita gente conhece ela. Ela é uma pessoa simplesmente imperfeita. Aconteceu um probleminha com ela, né? Mas ok. Mas, tipo assim, ela tem muito conteúdo. Sério, vocês podem vir aqui percebendo que eu acompanho ela muito, muito tempo, né? Até porque ela tem o mesmo celular que eu, né? Enfim. E, tipo assim, o canalzinho dela é super perfeito. Ela tem bastante conteúdos. Mas, pai, não, calma. Deixa eu procurar aqui por ordenar por mais populares. Meu Deus do céu. Ignore as mensagens chegando. Mas, enfim, gente. Chegou um bocado de mensagem aqui agora, mas ok. Me durou bastante o celular. Aqui, ó. Por ordenar por mais populares, tá? Aqui ela tem muito conteúdo. Sério, muito conteúdo mesmo. Eu sei que se vocês deram uma passadinha no canalzinho dela, vocês não vão se arrepender. Gente, a outra pessoa é a Rei Belas. Eu acho também que muita gente conhece ela. Eu não acompanho tanto ela porque esses dias eu não tava tão ativo aqui no YouTube. Entendeu? Mas ela é uma pessoa simplesmente perfeita. Ela também tem muito conteúdo. Eu acho que muitas pessoas também conhecem ela pela quantidade de inscritos que ela tem. Mas, de verdade, gente, o canalzinho dela é super perfeito. Eu sei que se vocês não usam em Rap&D, vocês dão uma passadinha no canal de todas as pessoas aqui que eu mostrei. E eu vou tentar deixar o link da descrição do canalzinho dela. Opa! Desculpa, gente. Tô falando toda... Mas, enfim... Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, como eu falei, se passar no canalzinho de qualquer pessoa que eu coloquei aqui no link da descrição. Porque o canalzinho dessas pessoas, gente, são simplesmente perfeitos. E, bom, gente, foi esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Também deixe seu like. Inscreva-se no meu canal se você não é inscrito ou não é inscrita. Bom, gente, dê uma passadinha no Instagram do canal. E é isso. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.